Da partida, Didira bateu forte ali de fora da área, olha o chute do Didira, Jonathan defendeu em dois tempos. Do outro lado, Márcio Passos tocou para o Rodrigo Fumaça que bateu, Maicon Clayton segurou. Luizinho recebeu essa bola dentro da área, girou ali ó, e bateu para fora, bola perigosa. Negueba, mais uma vez aí o chute do Luizinho, agora sim o Negueba, chutou cruzado. Negueba com a perna direita, a bola batida ali para fora do Negueba, puxou para a perna direita, terminou batendo para fora. Já no segundo tempo, depois do cruzamento, a bola sobrou no Patrick que mandou por cima do gol, perdendo a chance aí para o Manaus. Augusto Potiguar na cobrança de falta, Jonathan fez uma boa defesa, depois Totti cruzou na área, que gol que perdeu o Elivel também, sozinho cabeceou para fora. Mateuzinho de longe, Maicon Clayton foi lá para defender. Agora o Jandir tocou para o Mateuzinho, que mandou, Maicon Clayton defendeu e terminou assim, 0x0, 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 0x0 Santa Cruz. O técnico Marcelo Martellotti comentou esse empate. É um ponto importante, a gente jogou pela vitória até o final do jogo, buscando ganhar, se expondo, quando a gente pede o Tinga, por exemplo, e coloca o Jeremias ali, é porque a gente ainda acreditava na vitória, acreditava poder vencer o jogo com um jogador que chegasse à frente, como o Tinga vinha fazendo. Então, assim, entendo bem o ponto que nós ganhamos, porque gostei da atuação da equipe. Vamos ver então como é que ficou a classificação, são sete rodadas, está aqui Grupo A da Série C, Santa Cruz líder, 14 pontos, Ferroviário, Paissandu e Remo. Então, aí os quatro times mais bem classificados que vão para a segunda fase, né, 13 Imperatriz ali nesse momento seriam os times que cairiam, né, para a Série D do Campeonato.